Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoal Hoje aqui é pra voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoal Hoje aqui é pra voa, vamos gente aproveitar O resmo lengo desse foco não é mole Todo mundo aqui se fole com o seu resmo legal E o zafoneiro que no sol fala estranho Quando sai do lengo-lengo, volta pra improvisar Olha aí, vai Orlando Eita sanfoneta e mão cheia, meu pai Fortestinos do forró E o zafoneiro é baiano Alô nininho Eita forrozeiro bom danado Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoal Hoje aqui é pra voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoal Hoje aqui é pra voa, vamos gente aproveitar Nos resmo lengo desse foco não é mole Todo mundo aqui se bole com o seu resmo legal E o zafoneiro que no sol fala estranho lembra Quando sai do lengo-lengo, volta pra improvisar Olha aí Mais uma vez Alô Maneco Nascimento Alô Doutor Rubens Um abraço de nordestinos do forró Nordestinos do forró Alô Valdi Pereira da Escav Essa vai pra você, meu irmão Já é madrugada até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Ai se eu pudesse Eu saí pulando pelas Cadê São João? Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de sonho Quase amanhecer do dia É madrugada E não vem quem canteu queira É noite de sonho É noite de sonho Deixa realmente É noite de sonho Se pra mim a noite inteira É noite de sonho É noite de sonho É noite de sonho É noite de sonho E não vem quem canteu hogyage Às vezes É noite de sonho Depois A noite de sonho Ai screw Eu decidi ele Eu venho Vamos lá. 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 Vamos lá.